Inverno e silêncio. Nenhuma carta do Brasil. Paris, dezembro 1977. Cidade gelada, nem sempre silenciosa. Algazarra de turistas na travessia de uma ponte sobre o Sena. Somos o mesmo país, andamos para margens opostas. Essas gargalhadas e vozes são verdadeiras? Hoje, em Neu e sur Sena, meu aluno francês me ofereceu café e quis conversar um pouco sobre o Brasil. O bate-papo, de início besta, aos poucos rondou um assunto mais cabeludo, que logo ficou grave. Para ir da gravidade ao terror político, bastaram duas xícaras de café e uns biscoitos. No fim, meu aluno, mudo, pagou os 40 francos da aula e me deu 10 de gorjeta. Foi o lucro desta tarde fria e cinzenta. Embolsei os francos e caminhei pelo Bois de Boulogne. Árvores sem folhas, uma fina camada de gelo no solo, canto de pássaros invisíveis. A quietude foi assaltada por lembranças de lugares e pessoas em tempos distintos. Lázaro e sua mãe no barraco de Ceilândia, a voz do geólogo no campus da Universidade de Brasília, a aparição de uma mulher no quarto de um hotel em Goiânia, o embaixador Faizão recitando versos de um poeta norte-americano. Apenas mais uma verdade, mais um elemento na imensa desordem de verdades. Outro dia, vi o rosto de Diná, segui esse rosto e deparei com uma francesa, que se surpreendeu com o meu olhar. Outros rostos brasileiros apareceram em museus, na entrada de um cinema em Danfer, nas feiras da cidade. Peguei o metrô até Châtelet, toquei violão no subterrâneo abafado e me lembrei das lições de música da cantora. Não ouvi a língua portuguesa na plataforma nem nos corredores. Peguei as moedas na capa do violão e andei pelo marré até o Royal Bar. Um cunhaque. Abri meu caderno de anotações esperei meus três amigos brasileiros. Marcamos às sete da noite. Pessoas encapotadas passam na calçada da Rue de Sévigné, voz e gente em um Royal Bar. Lá fora, um saltimbanco atravessou o argelado e pediu uma moeda a uma mulher. Oito e quinze da noite. Damiano Acante, Julião e Anitta furaram. Nem tudo é suportável quando se está longe. A memória ofusca a beleza desta cidade.